Aí ó, agora o cara vai envelopar aqui a espuma Aqui o macarrão se come quente, eu gosto de ficar assim ó Chegou, é assim, vamos fazer agora, vambora Aí ó, chinelzão top Tá chegando no frio né, isso aí dá uma aquecidinha no frio É assim, vamos fazer agora, vambora Será que qualificou? Aí sim, agora a Nini vai ficar mais com os pés frios Ó, agora é pra descansar aqui E lá, tá vendo? Aí sim Na próxima viagem eu faço aqui o do capô Mas aí ó, que chique E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí